Oi, meus nenéns, como é que vocês estão? Gente, cá estou eu para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um papo íntimo, papo com vocês mulheres, garotas, meninas que me acompanham e estão aqui nesse vídeo justamente pelo título ou pela capa. Isso mesmo, hoje é um papo calcinha com vocês, então espero muito que vocês gostem, se gostaram já deixa o like, se inscreva no canal E é isso, vamos acompanhar, já estou com as perguntinhas tudo aqui e eu vou ler, lembrando que eu não vou expor o nome de vocês porque tem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que não gostaria de estar sendo exposto nesse assunto Então é um vídeo onde eu vou ocultar o nome de vocês, então é isso, vem comigo para acompanhar o vídeo e bora começar Gente, eu espero que esteja gravando porque eu coloquei aqui e está na câmera traseira e eu não estou vendo, espero que esteja focada também Perceberam que o ângulo mudou né minha gente, porque é um papo, 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 um papo mais olho no olho Vamos começar com a primeira perguntinha, mudou alguma coisa na sua florzinha após parto, se ficou meio largo ou mais apertado? Todo mundo faz essa pergunta porque né gente, sai uma criança, sai uma cabeça desse local Então todas as pessoas perguntam isso, inclusive mamães que estão, ficam preocupadas, meu Deus do céu Gente, então, eu recebi pontos né, porque meu papo foi normal, mas mesmo assim eu recebi pontos porque eu tive uma laceração Eu acho que é assim que fala, e aí foi de nível alto e aí eu tive que receber os pontos Então gente, depois de, ó, no início é bem diferente, é bem estranho, parece realmente que você está arregaçada Mas, passa um período tá, onde depois você consegue ficar, fazer suas coisas, seu pipizinho, suas necessidades mais tranquila E volta ao normal gente, ao normal assim, eu acho que fica até mais apertada, eu digo a minha Então assim, eu senti que ela ficou bem mais, não que era largão né gente, mas ficou mais apertada Então responder a pergunta é isso, os assuntos hein, enfim Você pensou que estava grávida mesmo sem ter feito nada? Manda beijos Então Ana, ou... Essa pergunta da Ana eu vou colocar porque não é uma pergunta tão íntima assim Beijos Ana, o que acontece? Gente, não é que eu não tinha feito nada, mas é porque eu tinha feito Só que pra mim, numa primeira vez, não tinha possibilidade de uma pessoa engravidar Então assim, a partir do momento que você tem o contato diretamente com aquele órgão, com aquela ação Você tem que estar ciente que você pode engravidar de qualquer forma Seja 30 segundos, seja 20 segundos, 10 segundos, seja o que for, teve contato, você tem risco de engravidar Então assim, na minha cabeça não teria por ser minha primeira vez Mas eu sempre soube que tendo esse contato poderia sim acontecer alguma coisa Mas eu não esperaria, não estava esperando que acontecesse A gente nunca acha, né? Você acha normal sentir novo e líquido do homem depois da relação? Você acha normal sentir novo e líquido do homem depois da relação? Não entendi nada dessa pergunta, então eu vou pular porque eu não entendi Mai, eu tenho 19 anos e ainda não perdi Você acha que é muito tarde? Gente, eu não acho, eu acho isso incrível, principalmente no mundo de hoje Que tá tão desvalorizado, sabe? Essa questão, gente, isso é uma preciosidade, isso é uma joia Eu vi uma participante que entrou no Big Brother falando que se sente uma joia preciosa E você é uma joia preciosa Porque muitos rapazes só querem se aproveitar disso E pra muitos rapazes isso não vale de nada Mas pra mulheres, pessoas, meninas que vêm de família Sabe o quanto isso significa? Pelo menos pra mim significava muito Por isso que foi até os meus 17 anos Eu queria ter esperado um tempo a mais Porém não esperei E é isso Mas eu acho super normal E eu acho que você tem que se sentir preparada E com a pessoa certa A pessoa que você se sente bem, cuidada, protegida Pra ser o mesmo valor tanto pra você quanto pra ela Tá bom? Então é isso Todas nós temos corrimento? Então, gente, pra quem não sabe Sim, todas nós mulheres temos corrimento Você pode ter uma fase aí que você não tem e tudo mais Mas todas nós temos Gente, um corrimento mais clarinho possível Que às vezes você não pode nem identificar Mas todas nós temos Tem um corrimento mais grossinho Um corrimento mais esbranquiçado Você tem que identificar as cores do seu corrimento Se tiver um corrimento mais amarronzado Mais vermelho Aí você tem que se preocupar Ou mais esverdeado Porque pode ser uma infecção Ou pode ser sinal de uma gravidez Ou sinal que sua menstruação está próxima Certo? Então é isso Todas nós temos sim Você costuma falar o que incomoda você na hora da relação? Eu não consigo Isso depende muito da sua confiança com o seu parceiro Sabe? Eu hoje em dia com o Igor A gente é um casal assim 100% confiança um no outro A gente tem uma relação muito aberta Muita intimidade Então O que tá me incomodando Se eu não estou gostando Eu falo Tanto que tem vezes Que fica muito sensível Eu falo Mô, não dou conta Tá muito sensível E ele super entende Um casal é isso A gente se entender Até mesmo nessas horas Então assim Você não deveria pensar dessa forma E se é uma pessoa Que não te deixa tão à vontade Assim você deveria repensar E conversar mais com essa pessoa Tá bom? Então é isso Como perder o medo De ir no ginecologista Então gente Eu acho que isso Você tem que colocar na sua cabeça Que não é só pelo lado Que todo mundo já sexualiza Não é isso É saúde Ginecologista também é saúde Às vezes você pode estar com infecção E você não sabe Às vezes você pode estar com algo sério No útero E você não sabe Tô colocando as piores póteses Não que você esteja Mas que o ginecologista É de extrema importância Para todo mundo Claro que eu sempre recomendo você Eita Quando você conseguir Com antecedência você vá Mas gente Se você perdeu A primeira coisa que você tem que fazer É ir no ginecologista Então é isso Dê um jeito e vá Faz um tempinho Que perdi a vida Não faço muito Ainda dói Normal né Super normal né gente Porque seu organismo Não tá acostumado Com aquilo Então é algo diferente Depois de um tempo Começa a ser algo Normal Estou grávida e nova E sou nova Como você falou Para os seus pais Então gente Isso é uma questão Muito séria Eu acho que você Não deve esconder Eu acho que você Deve preparar O momento entre você e ele Só você conhece Seus pais Eu conheço os meus Fulano conhece o dele Então você sabe Como que seus pais Vão agir Eu às vezes não Então no momento Vai ser um baque Para eles Mas acredito que ele Como seus pais Eles vão te apoiar Não tem o que fazer Eu sei que tem pais Que realmente não aceitam Mas gente Às vezes Muitas pessoas Não tem essa consciência De que tudo acontece Por uma razão Então entenda Por esse lado Sabe E eu acho que você Deve contar No momento mais tranquilo Com eles Faz mal Ter muita relação Com seu parceiro Tipo muitas vezes Várias vezes Um dia Não gente Muito pelo contrário Faz bem né Se você aguenta Ele aguenta Faz bem gente Não faz nada de ruim Nada de ruim Primeira vez Dói muito Como dizem Gente Dói Eu não vou mentir Que não dói Porque realmente dói É Cara É surreal Uma coisa ali Que seu corpo Não está acostumado Nunca ter acontecido nada E do nada Acontece Então acho que isso Depende muito Do seu parceiro Também Ele com cautela Ele te entender E gente Na hora certa Porque a sua mente Vai estar tranquila Você vai estar pensando Só naquele momento ali Você não vai estar pensando Meu Deus O que eu estou fazendo Da minha vida Você tem que estar Com uma pessoa Que você confia Sabe Então acho que Isso tudo liga muito Um conselho Para quem é virgem O meu conselho É o que eu dei no início Espere o máximo Que você conseguir Sabe E escolha O parceiro certo Onde você sente Confiança Onde você vê Que ele é uma pessoa Que cuida de você Que ele se importa Realmente com você Porque a mesma preciosidade Que tem para você Vai ter para ele Então essa é a minha dica Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês querem Mais vídeos Desse quadro aqui Que é o Papo Calcinha Com a Mar Comenta aqui embaixo Gente Deixa o seu like Se inscreva no canal E principalmente Me siga no meu Instagram Porque por lá Eu estou todos os dias E lá é onde eu sempre Coloco a caixinha Para vocês mandarem As dúvidas de vocês É isso Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Mega beijos Até os próximos vídeos Tchau, tchau